Fala galera, beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa? Eu estou de boa. Primeira vez que vocês me verem aqui no meu canal, hoje vamos reagir a um vídeo de lenda do Vladimir Vectora. Aliás, ele conversou comigo lá no Instagram. A imagem está bem aqui. Gente, vá lá se inscrevam no canal, tem o link que está aqui na descrição. E se você não é inscrito aqui no canal, vá se inscrevendo, que tem muitos vídeos novos. Aliás, agora é dois vídeos, sábado dois vídeos, quarta-feira dois vídeos. Então, tem muitos vídeos para assistir. Um meio-dia, ou de seis meses da tarde, da noite, sei lá. Então, vamos para o vídeo. Falou. Ah, esqueci. Vai passar no meu Instagram também, me segue. E aí, segue ele lá também, aqui, para vocês não perderem nada, tá ligado? Em três, dois, um. Alô? Muito escuro, você é louco. Mano, o que é isso? Olha, olha, olha. Apaga lá, apaga lá, apaga lá. Fala, galera, eu sou o Vlad, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa totalmente diferente do que eu realmente faço aqui no canal. Mano, estou aqui com três amigos que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E a gente vai fazer uma coisa, como você já leu no título desse vídeo, mano. Meio sinistra, né? Tipo, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, velho. Mas vamos ver o que isso vai dar. E antes do vídeo começar, clique no botão vermelho que está embaixo na sua tela. E se inscreva nesse canal e faça parte dessa família. E deixa o like também, senão você vai esquecer no decorrer do vídeo. Porque, mano, vamos ver isso aqui, né? Vamos mostrar os moleques que estão aqui comigo. Cor, se apresenta aí, mano. Saud, Eric MCZ no Instagram. Salve, Nico. Nico foi do Instagram. Salve, Guilherme é o Jetson. Eu Jetson no Instagram. Você é o bichão mesmo. É o bichão mesmo. E aí, você está preparado, Nico? Rapaz, eu estou topando o seu bicho. Preparado é outra coisa. Deixa eu mostrar uma coisa. E você, Eric, você está preparado, mano? Não. Então, velho, parece, mano. Parece, né, velho? Você é louco. Foi fone, foi fone, foi fone. Você está preparado, Gui? Não, não, velho. Por quê, moço? Não tem nada lá, não, rapaz. Não tem nada, mas ele está com mais conforto. Ainda bem que... Pois é, mano. E essa praga, esse menino aqui faz um filme de terror esses dias, mano. Você está na freira. Você está doido. Mano, olha só, não tem ninguém na rua. Não tem ninguém na rua. Mano, não tem nada na rua, nada. Só a gente, velho. Só a gente aqui. E o morro para subir para lá, tipo... É isso que está atrás do Nico aqui, tá ligado? Vocês vão ver. Vamos lá, galera. Vocês estão com medo? Não, fala a real. Vocês estão com medo? É a segunda vez que eu faço, mano. Eu não estou com medo. Mas a última vez eu desci correndo. É, mas a última vez era que horas. Que horas são agora? Que horas são agora? Olha. Mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui. Na câmera. Que horas são? Peraí, que aí. Só um... Está dando pra ver direito. 11h43, mano. 11h43 da noite. Olha lá, você está armado. Você está armado aí? Eu estou aviado. Então, gente, vamos subindo aqui. O bicho vai pegar, mano. Na moral, eu vou ser sincero com vocês. Não estou com medo, não. Eu estou cagado de medo. Não estou com medo, não, mano. Não estou com medo, não. Não tem nada lá, não. Não estou com medo, mano. Daqui lá em cima, mais ou menos... Uns 5 minutos. É, 5 minutinhos de subida. Eu vou mostrar pra vocês. Eu apoto que a gente vai descer em 30 segundos. Mas vocês estão ficando aí? Vamos lá, vamos lá. O cara já está com medo antes de a gente começar a subir o morro. Gente, então, beleza. Vamos subir aqui esse negócio aqui. Você é louco. Olha, você está doido. Mano, vem, Nicão. Como é que está o coração? Eu só estou gilando, nem que eu vou. Mano, eu nunca me vim aqui de noite, velho. Mano. Não, de noite não. De noite eu passei o torno ali de moto, emborrando o meu. Olha lá, vai os trouxas. Daqui a pouco eu chamo a polícia pra nós, né? Vocês acham que a gente está zoando, né? Beleza. Eu vou apagar a luz pra vocês verem alguma coisa. Calma, mano. Eu vou ceder de novo. Se liga, ó. Tipo, está um bril, mano. Se liga. Aí, ó. Lanterninha aqui, muito fraquinha. É fraquíssimo, pô. Realmente, aqui está muito escuro, velho. Muito escuro. Você é louco. Mano, o que é isso? E aí? Não, mano. Corre, corre, corre. Corre, corre. Eu vou pra frente também, eu não vou não. A gente tem que voltar depois, vocês sabem, né? Pelo mesmo caminho, né? Nós desce, nós desce. Olha o coração. Aquele que não faz. Vamos, será que o coração? Mano. Você foi na madeira. Mano, o que a gente está fazendo aqui? Eu acho... Aquela, será que é o quê, mano? Será que é um toco? Sei lá, velho. Porque aqui, gente, aqui embaixo é um passo, então pode ser um toco de cerca, pode ser alguma coisa assim, entendeu? Viu? Na moral, o coração acelerou, velho. O coração acelerou. Meu Deus. Que delira. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, chegando, que é a piagem, gente. Que horas são? Que horas são? Mano, 10 minutos de meia-luia de veneno. Não, 10 minutos de meia-luia de veneno. Não, 10 minutos de meia-luia. 100 metros, 100 metros. Esse aqui, nem que já faz. Eu acho que o mundo dele é aqui. Não, porque é o barranco. Tem coisa mais reta. Porra. Ah, não, eu não sei se tá certo. Ah, é porteira. Ah, tá certo. Vamos, gente, vamos acabar de chegar ali. Mano, esse aqui é o que, velho? Ah, esse é um... Pneu eu sei. Mano, esse é um urubu, velho. Não é um urubu. Fala no modo certo, cara. Esse aí é um... Cadáver. Cadáver, não. É isso, mano. É, fósseis. Fósseis de... Peraí, não. Não, não, não. Ficina, se eu tô olhando pra cá, aí, na nossa... Tô, piscou. Tá doido. Caralho, mano. É isso aqui. Vem cá, vem cá. Gente, eu ouço o que eu lembro aqui, né? Mano, olha... Isso nem é urubu, porra. Não, olha que bizarro. Olha, não, escuta. Olha que bizarro. A lanterna começou a piscar, tipo... Parece... Não, não, tipo... Não parece filme de terror, mano. Porque, tipo... Bora, 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 vai ver a revenda. Vamos, vamos, vamos ver. Fazer. Cidado, não, velho. Mano, a gente... Topa com dois esqueletos de bicho, velho. Três. Não sei o que que é um topo ali. Não, velho. Você é louco, velho. E olha, ela nem chegou ainda, né? Essa desgraça lá, mas... Mano... Porque chegou, não deve. Parece que se piscar. Parece que se coelha de terror. Não, não. Aqui, liga esse trem. Liga esse trem. Vamos ver. Não, na moral... Não, velho. Não tem nada, não tem nada. De boa, tá de boa, tá de boa. Tá de boa, velho. Vamos lá, não, sério. Vamos lá, vamos lá. A gente tá chegando, gente. Falta uns... Que horas são? Que horas são? São 11 e... 15 minutos. Mano, 5 minutos. Putz. E aí, então? Mano, esse negócio... É desse nisso. Não, nem chegou lá. Já tô com dois cadavos, mano. É bicho, não é desse. É desse nisso, né? É desse nisso, é doido. E esse aqui, ó. Se liga, vem aqui. E aqui, lá, não tem que ir, não. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Usado pra debolar ele. Tá ligado, velho. Mano, me dá um negócio assim, né? Você se defender. E aí, olha aqui, vai precisar essa lanterna. Aqui, tipo, a 100 metros do... Tipo, 80 metros do cemitério, a lanterna fica normal. Mas quando a gente começa a aproximar do cemitério, que é logo ali, eu mostro ali o modreiro. O modreiro de cima ali, ó. Aquele, dá pra ver ali, assim, ó. Ele não tá falando, tá falhando, tá falhando, tá falhando. E ela começa a... Tá doido, mano. Tá falhando, mano. Nossa, velho. E vai aproximar. E vai atrás, velho. De novo, quando eu volto pro lugar que eu tava, ela começa a falhar e volta ao normal. Nossa. Aí, o amigo já tá comendo, mano. Mano, vocês não vão acreditar, mas tem uns 20 mandos de celular, eu vou colocar na edição. Fica, velho. Tá falhando, a gente joga de teste. Vem, 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 venda. Bora, bora, bora. Ó, vai ver o que que vai acontecer, hein, ó. Vem, 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 venda. E a lanterna falhando. A lanterna. Mano, os moleques estão aqui. Dois metros. Câmera de celular. Beleza, gravando? Aí, nós chegando aí. Beijozinho pro canal do Vlad. Calma, mano. Tá gravando? Tá. Mano, vocês não vão acreditar, mas tem uns 20 mandos de celular, eu vou colocar na edição. A cana tá falhando, a gente jogando que perde. Vem, 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 venda. Bora, bora, bora. Ó, vai ver o que que vai acontecer, hein, ó. Vem, 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 venda. E a lanterna falhando. A lanterna. Mano, os moleques estão aqui. Dois metros de linha. Ai, sai fora. Do nada, mano. Do nada, mano. Olha, parou do nada. Mano, a câmera falhou. Eu coloquei pra vocês verem. A gente tava com uma de celular que me filma na câmera. E ela falhou. Você quer voltar lá? Pô, deixa eu te dar. Meia noite. Já passou de noite. Cheguei. Quero patalar na boca. Você quer mais que eu sei lá mesmo, assim? Já é meia noite e dois, gente. Vamos, vamos. Vamos lá, galera. Desculpa, tive problemas na edição. Continua. Sim. Tchau, tchau. 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 Obrigado.